Música Amados e amadas de Deus, aqui nós encontramos o nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma E hoje, dia 15 de novembro, hoje é terça-feira e aqui nos colocamos juntos desse Deus maravilhoso Que fala ao nosso coração, que fala sempre aquilo que nós precisamos ouvir Então vamos lá O Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10 Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria Ao ver isto, todos começaram a murmurar, dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Palavra da salvação, glória a vós Senhor O filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Hoje a palavra vem mostrar este Deus que não quer perder nenhum de seus filhos Mas é tão interessante porque Ontem Jesus estava chegando em Jericó Agora Jesus já tinha entrado em Jericó Jesus ia passando E as pessoas que tinham fé Cruzavam o caminho de Jesus Tinha a sua vida transformada Então ontem a palavra mostrava aquele cego Que teve a sua vida transformada Hoje a palavra vem apresentar Zaqueu Baixinho E ali, de uma estatura baixa, ele queria ver Jesus Ele não conseguia, pelo seu tamanho E talvez a gente também pode dar muitos significados nesta questão do tamanho De muitas vezes não conseguirmos enxergar Jesus Porque nós vamos ficando muito pequenos Naquilo que é das coisas de Deus A palavra vem apresentar que ele era um pecador Ele era um pecador Ele era cobrador de impostos Ele era chefe Então cobrador de impostos já era um grande pecado E muito rico E a gente percebe que essa riqueza não foi conquistada honestamente Porque ele mesmo vai dizer Olha, se eu defraudei alguém Vou devolver quatro vezes mais Então a gente estava ali diante de uma pessoa Que com certeza era muito odiada Não era querida E ele subiu no alto da figueira Para ver esse Jesus Só que Jesus Só que Jesus o enxergou Quando nós buscamos o olhar de Jesus Ele olha a nossa necessidade E Jesus o enxerga e diz Olha, eu devo ficar na sua casa As pessoas que estavam ao redor Falam assim, nossa, mas ele come na casa de um pecador Ele vai ficar hospedado na casa de um pecador E ali, naquele momento A gente percebe a graça acontecendo Porque quando Jesus entra na nossa vida Ele entra para nos transformar Mas o primeiro encontro é um encontro ali Onde a gente ainda estava Está no pecado Zaqueu ouvindo aquelas pessoas Às vezes até diminuindo Jesus Porque foi ficar na sua casa Ele já fala Olha, Senhor Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres Com certeza ali Ele era um homem muito ganancioso Mas ele encontra o verdadeiro tesouro O tesouro para ele até aquele momento Era tudo aquilo que ele possuía de bens Quando ele encontra o verdadeiro tesouro Que é Jesus Ele fala Olha, eu vou dar tudo o que eu tenho aos pobres Eu já entendi que o verdadeiro tesouro é outro E ali então Só que ali ao mesmo tempo Entra uma conversão Porque ele fala Olha, se eu fraudei alguém Se eu roubei alguém Eu vou retribuir quatro vezes mais Ele sabia que ele tinha feito isso Mas a reparação Quando a gente tenta reparar o erro E o reparar envolve ali muitas vezes Em transformar aquele dinheiro que era sujo Em dinheiro limpo A reparação foi usar daquele dinheiro injusto Para fazer amigos Olha que bonito Novamente como que as palavras se casam E ali então Jesus vai dizer Hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Este homem é filho de Deus Nós não podemos desistir dele Deus não desiste de nenhum de seus filhos Entende? A palavra está dizendo isso Deus não desiste de nenhum de seus filhos Então para de olhar De acreditar que como igreja Nós devemos desistir Nós devemos excluir A igreja tem que estar de portas abertas para todos Para todos Aqui falo que a igreja é um verdadeiro hospital de almas Porque está ali tentando recuperar Reanimar Ressuscitar Almas que estavam mortas por causa do pecado E essa passagem é tão bela que virou até aquela música Como Zaqueu Eu quero subir no mais alto que eu puder Para poder olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Faço tudo Para te seguir Também não lembro de toda a letra E aí depois tem aquele refrão belíssimo Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero olhar somente a ti E faz um milagre em mim Ou seja Hoje nós precisamos ser como Zaqueu Hoje nós precisamos Deixar Jesus sarar nossas feridas E receber esse milagre que ele quer fazer Na minha e na sua vida Que você seja capaz também De assim como Zaqueu Que quando tem o encontro com Jesus Ele faz a mudança acontecer Ele dá o primeiro passo Não foi Jesus quem falou Olha Da metade dos seus bens ao próximo Se você As pessoas que você roubou Vai lá retribuir quatro vezes mais Partiu dele A mudança Parte de nós Porque nós sabemos o que está errado Então vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto